Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 16.7, exercício número 5. Vamos ao enunciado! Calcule a integral de superfície. Integral dupla na superfície de x mais y mais z ds. S é o paralelogramo com equações paramétricas x igual a 1 mais v, y igual a 1 menos v, z igual a 1 mais 2u mais v, 0 menor ou igual a u, u menor ou igual a 2, 0 menor ou igual a v, v menor ou igual a 1. Bom, o objetivo do exercício é calcular a integral de superfície. Então, seja S a superfície dada por R, função de u e v, tal que dada por x, função de u e v em i, mais y, função de u e v em j, mais z, função de u e v em k. Tendo u e v pertencente ao domínio, tá? Definimos a integral de superfície da função f, tá? Nesse caso aqui, ó, da função f de x, y e z, como sendo integral na superfície S de uma função de x, y e z ds, como sendo igual a integral dupla na região d, da função do r de u e v, que multiplica o módulo do produto vetorial de r e u com r e v vezes dA, onde o vetor ru é dado pela derivada parcial de x em relação a u em i, mais derivada parcial de y em relação a u em j, mais derivada parcial de z em relação a u em j, mais derivada parcial de z em relação a v em k. Tá? Agora que temos aí a definição da integral de superfície, vamos começar calculando aqui por esses vetores. Primeiro, ru. Então, quem vai ser aí o vetor ru? Vai ser a derivada parcial em relação a u de x. x é dado como u mais v, u mais v em i, mais derivada parcial em relação a u de y, y é dado como u menos v, u menos v em j, mais derivada parcial em relação a u de z, e z é dado como 1 mais 2u mais v, 1 mais 2u mais v, isso em k. Então, temos que o vetor ru é dado, derivada de u mais v em relação a u, fica 1, 1 em i. Derivada parcial em relação a u de u menos v, fica 1, então mais 1 em j. Derivada parcial em relação a 1 de 1 é 0, de 2u dá 2, de v é 0, então fica mais 2 em k. 1, precisamos determinar o vetor rv, rv vai ser derivada parcial em relação a v de x, que é u mais v, isso em i, mais derivada parcial em relação a v de y, que é u menos v em j, mais derivada parcial em relação a v, aí de z, que é dado por 1 mais 2u mais v, isso em k. Então, rv vai ser derivada parcial em relação a v, u dá 0, v fica 1, então fica 1i. Derivada parcial em relação a v, u dá 0, derivada de menos v, fica menos 1, então fica menos 1 em j. Derivada parcial em relação a v de 1 dá 0, de 2u dá 0, de v fica 1, então mais 1 em k. Então, temos aí o vetor u e o vetor ru e o vetor rv, precisamos do produto vetorial entre eles. Então, temos aí, ru vetorial com rv, então temos aí que é fazer i, j, k, o vetor ru primeiro, tem coordenadas 1, 1 e 2 e rv, coordenada 1, menos 1 e 1. Então, vamos ter aí, fazendo o produto vetorial. Na direção i, o determinante aqui elimina a coluna, a linha, o determinante sobra 1 vezes 1, mais 1, menos, vezes 2, menos 2, vezes menos 1, mais 2, 1 com mais 2, 3. Então, fica 3 na direção i. Em j é negativo, elimina a coluna, elimina a linha, o determinante fica 1 vezes 1, mais 1, menos, vezes 2, menos 2, vezes 1, menos 2, 1 com menos 2, menos 1, com menos que tinha na fórmula, mais 1, mais 1, em j. Em k, elimina a coluna, elimina a linha, o determinante que sobrou, mais 1 vezes menos 1, menos 1, menos, vezes 1, menos 1, vezes 1, menos 1, menos 1, com menos 1, menos 2, na direção aí de k. E o que eu preciso é do módulo, tá? Então, para escrever aí o módulo do produto vetorial, a gente faz a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, 9, com mais 1, 10, com mais 4, 14. Então, fica a raiz de 14. Aí, precisamos também escrever a função em função aí de u e v. Então, a gente tem a função ali, ó. A função aí em função de r, de u e v vai ficar, pega a função que é de x, y e z, né? A função ali, ó, de x, y e z. Aí, a gente tem o x vale o mais v. Então, fica o mais v. Aí, temos mais o y. o y vale o u menos v e temos mais z. O z vale i mais 2u mais v. Então, temos que a função aí, em função de u e v vai ficar igual. A gente tem u, com mais u aqui 2u, com mais 2u, vamos ter aí 4u. Aqui, a gente tem mais v aqui, menos v. Esse menos v, com esse menos v, corta. Então, vai ficar só mais v ali no final. E temos aquele mais 1. Então, a gente vai poder escrever a integral. Os limites aqui, a região d é uma região aí retangular, né? Limite constante. Então, a gente vai poder escrever que é igual integral dupla. Aí, escrever a função aí, que é 4u mais v mais 1, tá? Vezes aí o módulo do produto vetorial entre os dois vetores, que é a raiz de 14, vezes o da, tá? Que vai ser du, dv ou dv du. Como os limites são constantes, tanto faz. Vou fazer dv e du. O limite de v vem primeiro, então, o limite de v é de 0 a 1. De 0 a 1. Depois vem o limite de u, que é de 0 a 2, tá? Então, vamos ter aí, calculando, se raiz quadrada de 14 é constante, pode sair aí da integral. Aí, vamos ter a integral de 0 a 2. Primeiro, fazendo a integral em relação a v, a gente tem que ficar 4u vezes v no primeiro termo. O segundo termo fica v quadrado sobre 2. E o terceiro termo fica mais v, que varia dos limites de 0 a 1. Depois, integral em du. Aí, então, a gente vai ter que é igual a raiz de 14, integral de 0 a 2. Aí, fica 4u vezes, onde era o v, a gente troca por 1. Então, 4 vezes 1, mais, aí, 1 ao quadrado sobre 2, mais 1. Se substituir o limite inferior, que é o 0, vai zerar, vai zerar e vai zerar. Então, não é necessário integral em du. Então, a gente tem aí, raiz de 14. Aí, aqui vai ficar a integral de 0 a 2. Aqui fica 4u. Aqui fica 1,5 mais 1. 1,5 mais 1 dá 3 meias. Integral em du. Então, a gente vai ter raiz de 14. A integral de 4u. A gente tem aqui, fica 4u ao quadrado sobre 2. Aqui fica mais 3,5 de 1, variando de 0 a 2. Aqui, simplifico 2 e o 4. Fica 2. A gente tem raiz de 14. Aí, fica 2 vezes, substituindo o limite de integração, só o superior, porque se substituir o inferior 0 e 0. Fica 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2, vezes 2. Se eu fecho aí, 2, simplifica com 2. Aqui, 2 vezes 4, 8. 8 com mais 3, 11. Então, temos aí que é igual a 11, raiz de 14. Esse é o valor da integral de superfície. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!